O canal, o canal, vai ser dedicado a todas as Marias aqui no Santo. Deve haver aí uma de dia nantes. Então chama-se Anda Comigo Maria, mas deixa-se aqui. Amém. O canal, o canal, vai ser dedicado a todas as Marias. Amém. O canal, o canal, vai ser dedicado a todas as Marias. Amém. O canal, o canal, vai ser dedicado a todas as Marias. Amém. 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 Amém.